Eu tenho um audit com o Pricewaterhouse, a raça de full contract de hedging, agora que nós, como o Partido MEP, entre outros, a press, recebemos uma investigação sobre o contract de hedging. Eu tenho full investigação de hedging, não tenho nada a querer para a utilidade de investigar, não tenho nada a querer para o ministro de governo de investigar. Então, obviamente, agora que eu não quero investigar, se eu não tenho nada a esconder, eu também tenho muito a sua postura para investigar. Mas, não tenho problema para investigar, a que o mestre tem que esconde, é investigação a demonstrar que o próprio governo, sua política de green, o próprio governo que houve uma política de green, então, é que era, como dizem, mitigar a possibilidade de que tem a fluctuação de preços assim na Hopi, para não justificar o projeto de Urirama, para não justificar o projeto de ecogás, para não justificar o projeto de solar panel. Não há, e aceito a minha conclusão, cada quem conhece, ele chega a sua própria conclusão, governo de AVP, a press e utilities, para press e board de web, para press e gerencia de web, que nunca amem de green, só não está a poner, mas não tem o raporto, metzou-vil-word com tantas palavras, com a sobra e política de governo, não há mais rumo, mitigar o risco para o futuro, com o contrato de hedging, para assinar, com o contrato de governo, sua política de green, Urirama, solar panel, e para mitigar a fluctuação de preços. O que para nós não está compreendível, dia que vai vir no parlamento, se você vai mitigar o risco para o futuro, você vai mitigar o risco na favor do povo. Não importa assinar que você vai mitigar o risco na favor do desenvolvimento de Urirama. Então, em um dado momento, agora você está disposto para ter uma política de green. Então, você pensa, a única meta é ter uma política de green. Sim, essa pergunta mais importante, o povo paga para a loucura de green? Não, o povo não paga para a loucura de green. Então, agora, esse é, você vai fazer a reflexão com o governo, sem importar as consequências das peças do povo, ter uma política de green, percorar para a web, dentro de um contrato de hedging, então, o preço de petróleo está bajando, contra a tur lógica web, te avisa a nós, por não ter um apetite mais grande, para seguir hatch.